Eu nem ligo A minha vida é o cavalo e a vaquejada é minha paixão Não tem dinheiro e pago um banho gelado dentro de um barreiro Não tem mulher que muda a vida de um vaqueiro Não tem nada que faça, troca meu sertão Larguei a vida da cidade pra viver no mar Troquei a faculdade pra estudar o gato E é aqui que eu sou feliz E sendo o vaqueiro raiz Troquei a nuvem cinza pelo céu azul Não troco meu sertão pra viver no sul aqui é sobrenatural E não tem quatro paredes pra fazer amor Eu faço no curral E pra cantar comigo, chega meu vaqueiro O nome dele é Paulo Sampaio Vai no quiseiro do raqueiro Deixa comigo meu amigo Tiago Vaqueiro Isso é Tiago Vaqueiro e Paulo Sampaio junto de misturar Eu nem ligo pra roupa de marca ou carro do ano É do cheiro da terra que eu amo Minha vida é o cavalo e a vaquejada é minha paixão Não tem dinheiro e pague um banho gelado dentro de um barreiro Não tem mulher que mude a vida de um vaqueiro Não tem nada que faça trocar meu sertão Larguei a vida da cidade pra viver no mato Troquei a faculdade pra estudar o gato E é aqui que eu sou feliz E sendo vaqueiro raiz Sendo vaqueiro raiz Troquei a nuvem cinza pelo céu azul Não troco meu sertão pra viver no sul Aqui é sobrenatural Não tem quatro paredes pra fazer amor Larguei a vida da cidade pra viver no mato Troquei a faculdade pra estudar o gato E é aqui que eu sou feliz E sendo vaqueiro raiz Troquei a nuvem cinza pelo céu azul Não troco meu sertão pra viver no sul Aqui é sobrenatural E não tem quatro paredes pra fazer amor Eu faço um novo burral Obrigado pelo carinho meu vaqueiro O nome dele é Paulo Sampaio Valeu meu amigo Thiago Vaqueiro Obrigado pelo convite irmão Tamo junto de um turam Valeu Carlos Cantor Essa é sucesso papai Abraço do Paulo Sampaio O Pão da Vaquejada Eu sou vaqueiro show Vaqueiro arretado Só entro na pista se for pra derrubar gato Eu sou vaqueiro show Vaqueiro campeão Tô no meio da vaquejada Derrubando o boi do chão Eu sou vaqueiro do vaqueiro negro doido Abraço meu parceiro Carlos Cantor Não moro na cidade Moro no meio do mar do carro Troquei no trator A balada por o gado Sou caboclo do sertão Sou vaqueiro apaixonado Sou pião trabalhador E vivo sossegado Festa de vaqueiro na minha fazenda Festa de vaquejada na minha fazenda Saio correndo o boi Vou batendo logo a senha Tem vaqueiro bom Mas não tô pra brincadeira Sou vaqueiro de respeito Não perco uma carreira Eu sou vaqueiro show Vaqueiro arretado Só entro na pista se for pra derrubar gato Eu sou vaqueiro show Vaqueiro campeão Tô no meio da vaquejada Derrubando o boi do chão Eu sou vaqueiro show, vaqueiro arretado, só entro na pista se for pra derrubar gado Eu sou vaqueiro show, vaqueiro campeão, todo mês da vaquejada derrubando o boi no chão Vai no pedido do vaqueiro, isso é Tiago aqui E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou, olha o show, olha o show E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou, olha o show, olha o show Eu vou botar a minha cela no meu cavalo alazão Vou chamar meu batisteira pra derrubar Pois no chão a vaquejata começou e não tem hora pra parar O vaqueiro chegou e o show vai começar Eu vou botar a minha cela no meu cavalo alazão Vou chamar meu batisteira pra derrubar Pois no chão a vaquejata começou e não tem hora pra parar E o raqueiro chegou e o show vai começar Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda oi que o raqueiro chegou Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda oi que o raqueiro chegou Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda oi que o raqueiro chegou Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda foi que o raqueiro chegou Chama nego duro no piseiro do raqueiro Eu vou botar a minha cela no meu cavalo alazão Vou chamar meu batisteira pra derrubar foi do chão A raqueira já começou e não tem hora pra parar O raqueiro chegou e o show vai começar Eu vou botar a minha cela no meu cavalo alazão Vou chamar meu batisteira pra derrubar foi do chão A raqueira já começou e não tem hora pra parar E o raqueiro chegou e o show vai começar Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda foi que o raqueiro chegou Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda foi que o raqueiro chegou Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda foi que o raqueiro chegou Olha o show, olha o show Abra a porteira e manda foi que o raqueiro chegou Puxa Nego do Sertão Mês Vamos lá E essa é do meu parceiro, o Caleb Pegação Tamo junto, né, budu? Ela mora na cidade, eu moro na zona rural Tem uma boa vida, quer morar na capital Ela mora na cidade, eu moro na zona rural Tem uma boa vida, quer morar na capital Seu pai é empresário e tem muito dinheiro E mais não deixa namorar com o vaqueiro Seu pai é empresário e tem muito dinheiro E mais não deixa namorar com o vaqueiro Sou vaqueiro sim, vaqueiro sim senhor Apaixonado pela filha do doutor Sou aquele sim, aquele sim senhor Apaixonado pela filha do doutor Apaixonado pela filha do doutor Apaixonado pela filha do doutor Praga no piseiro negro do Sete águaqueiro Ela mora na cidade, eu moro na zona rural Tem uma boa vida, quer morar na capital Ela mora na cidade, eu moro na zona rural Tem uma boa vida, quer morar na capital Seu pai é empresário e tem muito dinheiro E mais onde já namora com o aquele? Seu pai é empresário e tem muito dinheiro E mais onde já namora com o aquele? Sou aquele sim, aquele sim senhor Apaixonado pela filha do doutor Sou aquele sim, aquele sim senhor Apaixonado pela filha do doutor Sou aquele sim, aquele sim senhor Apaixonado pela filha do doutor Sou aquele sim, aquele sim senhor Apaixonado pela filha do doutor Quem não me diz tudo certo ao mês? Um abraço para o Raqueiro, Janaíus Raqueiro Tamo junto, nego duro, Petrolina, Pernambuco O meu pai me levou pra morar na cidade Mas não acostumei, lá tem muita maldade Sou homem de coragem, de opinião Nasci pra ser vaqueiro e moro no sertão O meu pai me levou pra morar na cidade Mas não acostumei, lá tem muita maldade Sou homem de coragem, de opinião Nasci pra ser vaqueiro e moro no sertão Eu voltei pra fazenda, comprei um bom cavalo Juntei muito dinheiro, comecei a comprar gado Hoje graças a Deus eu sou um fazendeiro Meu filho é igual a minha, mas vida de vaqueiro Eu sou um fazendeiro, foi Deus quem quis assim Meu filho é meu herdeiro, quer ser igual a mim Eu sou um fazendeiro, sou rico e bem novinho A fazenda e o cavalo eu vou deixar pro raqueirinho Eu sou um fazendeiro, foi Deus quem quis assim Meu filho é meu herdeiro, quer ser igual a mim Eu sou um fazendeiro, sou rico e bem novinho A fazenda e o cavalo eu vou deixar pro raqueirinho Paga no piseiro, nevo duro Isso é Tiago Aqueiro Paga no piseiro O meu pai me levou pra morar na cidade Mas não acostumei, lá tem muita maldade Sou homem de coragem, de opinião Nasci pra ser vaqueiro e mora no sertão O meu pai me levou pra morar na cidade Mas não acostumei, lá tem muita maldade Sou homem de coragem, de opinião Nasci pra ser vaqueiro e mora no sertão Eu voltei pra fazenda, comprei um bom cavalo Juntei muito dinheiro, comecei com fragado Hoje graças a Deus eu sou um fazendeiro Meu filho é igual a mim, ama a vida de vaqueiro Eu sou um fazendeiro, foi Deus quem quis assim Meu filho é meu herdeiro, quer ser igual a mim Eu sou um fazendeiro, sou rico e bem novinha Fazenda e o cavalo eu vou deixar pro raquerim Eu sou um fazendeiro, foi Deus quem quis assim Meu filho é meu herdeiro, quer ser igual a mim Eu sou um fazendeiro, sou rico e bem novinha Fazenda e o cavalo eu vou deixar pro raquerim Joga no piseiro, nego duro Acerta o mês Bora meu parceiro, amém Um abraço pro meu parceiro, meu raqueiro Ainda me lembro do meu tempo de infância Quando eu morava com meu pai lá na fazenda Eu conheci quando era uma criança E eu chamava ela de minha brenda Tempo passando e ela foi crescendo Meu amorzinho, ela se transformou A mais bela de todas as morena Não teve jeito, o vaqueiro se apaixonou Eu pedi tudo pra viver um grande amor Pedi tudo pra viver um grande amor Não sei por que ela me deixou Foi embora e o vaqueiro ficou Não sei por que ela me deixou Foi embora e o vaqueiro ficou No jogo Ainda me lembro do meu tempo de infância Quando eu morava com meu pai lá na fazenda Eu conheci quando era uma criança Eu conheci quando era uma criança E eu chamava ela de minha brenda Tempo passando e ela foi crescendo Meu amorzinho, ela se transformou A mais bela de minha brenda A mais bela de todas as morena Não teve jeito, o vaqueiro se apaixonou Eu pedi tudo pra viver um grande amor Eu pedi tudo pra viver um grande amor Não sei por que ela me deixou Ela me deixou Foi embora e o vaqueiro ficou Não sei por que ela me deixou Foi embora e o vaqueiro ficou Não sei por que ela me deixou Não sei por que ela me deixou Não sei por que ela me deixou Falou por mim Me escute que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis e só não quis te fazer sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Olha o solinho do vaqueiro, o nego doido Abraça no parceiro e cabelo Cabelo, teclas Cabelo, teclas Não venha me julgar falando que sou assim Imperfeito pra você Mas entende seu defeito E ninguém é perfeito Falou por mim Escuta o que vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis Eu só não quis te fazer sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Isso é de água aqui Chama no piseiro, o nego doi Joga no piseiro, o meu vaqueiro negador Joga no piseiro, o meu vaqueiro negador Eu tô rasgando dinheiro, vira e fazendeiro Largue a vida de casado, por a vida de solteiro Eu tô daquele jeito, eu não me aguento E pra minha ex, agora eu só lamento Forró e vaquejada, é tradição Cachaça, mulher bonita, foi a minha perdição Me livre da prisão, agora é desmantelo Vou avisar pra mulherada que hoje eu tô solteiro E pra ficar melhor, pra poeira levantar E bota o CD do piseiro pra galera balançar E bota o som no paredão e deixa a poeira voar E bota o som no paredão e deixa a poeira voar Olha o solinho do vaqueiro, o nego doido Abraço meu parceiro Ronaldo, obrigado pela canção Eu tô rasgando dinheiro, vira e fazendeiro Largue a vida de casado, por a vida de solteiro Eu tô daquele jeito, eu não me aguento E pra minha ex, agora eu só lamento Forró e vaquejada, é tradição Cachaça, mulher bonita, foi a minha perdição Me livre da prisão, agora é desmantelo Vou avisar pra mulherada que hoje eu tô solteiro E pra ficar melhor, pra poeira levantar E bota o CD do piseiro pra galera balançar Ei, 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 e bota o CD do piseiro pra galera balançar Ei, 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 e bota o som no paredão e deixa a poeira voar Ei, 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 e bota o CD do piseiro pra galera balançar Ei, 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 e bota o som no paredão e deixa a poeira voar Vai no piseiro do vaqueiro, o nego do Vai no solinho do vaqueiro Acerta o mix Show! Joga no piseiro do meu raqueiro Esse é meu parceiro de São Silva O Elton Pancada Somos juntos, nego joão Sou filho do mato, sou do interior Herança de vaqueiro, que eu reedei do meu avô Minha mãe sempre sonhou Que eu fosse pra cidade, estudar pra sedutô Ser um bom advogado Sou filho do mar, sou do interior Herança de vaqueiro, que eu reedei do meu avô Minha mãe sempre sonhou Que eu fosse pra cidade, estudar pra sedutô Ser um bom advogado Eu escolhi a vaquejada, vaquejada me escolheu Fala aí o seu locutor, diga assim se foi valeu Escola no curral, fui sempre vencedor Herança de vaqueiro que eu herdei do meu avô Eu escolhi a vaquejada, vaquejada me escolheu Fala aí o seu locutor, diga assim se foi valeu Escola no curral, fui sempre vencedor Herança de vaqueiro que eu herdei do meu avô Valeu, boi, valeu, boi do chão Diga aí o seu locutor, diga assim se foi valeu ou não Valeu o boi, valeu o boi do chão, diga aí seu louco, torce esse boi, valeu ou não Vem pra cantar comigo, chega meu raqueiro do lugar Deixa comigo, Thiago Raqueiro Sou filho do mato, sou do interior, é dança de raqueiro que eu herdei do meu avô Minha mãe sempre sonhou que eu fosse pra cidade estudar pra ser doutor, ser um bom advogado Sou filho do mato, sou do interior, é dança de raqueiro que eu herdei do meu avô Minha mãe sempre sonhou que eu fosse pra cidade estudar pra ser doutor, ser um bom advogado Mas escolhe a vaquejada, vaquejada, me escolheu Fala aí seu locutor, diga se o boi valeu Escola do burral, fui sempre vencedor Eraça de vaqueiro que eu herdei do meu avô Mas escolhe a vaquejada, vaquejada, me escolheu Fala aí seu locutor, diga se o boi valeu Escola do burral, fui sempre vencedor Eraça de vaqueiro que eu herdei do meu avô Olha, valeu, boi, valeu, boi no chão Fala seu locutor, se esse boi valeu ou não Valeu boi, valeu boi no chão Liga seu loco doce, esse boi valeu ou não Olha, valeu boi, valeu boi no chão Fala seu loco doce, esse boi valeu ou não Valeu boi, valeu boi no chão Liga seu loco doce, esse boi valeu ou não Ô, cara do raqueiro Esse boi valeu ou não valeu, papai Ô, raqueirinho do gás Valeu boi, valeu boi, valeu boi no chão Vai no solinho do raqueiro Bego doce, esse boi valeu Herança de família foi as cabeças de gado Uma quatro por quatro, paredão arregaçado A fazenda tá lotada, tá cheinha de mulher Até que parecia que eu era rei do cabaré Essa foi a sina que sobrou pra mim Meu pai era um vaqueiro e eu sou um vaqueirinho Essa foi a sina que sobrou pra mim Meu pai era um vaqueiro e eu sou um vaqueirinho Eu sou um vaqueirinho, eu sou um vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual vai Veja o pijero do vaqueiro, bego 12 Herança de família foi as cabeças de galo Uma quatro por quatro, paredão arregaçado A fazenda tá lotada, tá cheinha de mulher Até que parecia que eu era rei do cabaré Essa foi a sina que sobrou pra mim Meu pai era um vaqueiro e eu sou um vaqueirinho Essa foi a sina que sobrou pra mim Meu pai era um vaqueiro e eu sou um vaqueirinho Eu sou um vaqueirinho, eu sou um vaqueirinho Bonito igual mamãe, a paregueira igual a baim Eu sou um vaqueirinho, eu sou um vaqueirinho Bonito igual mamãe, a paregueira igual a baim Eu sou um vaqueirinho, eu sou um vaqueirinho Bonito igual mamãe, a paregueira igual a baim Eu sou um vaqueirinho, eu sou um vaqueirinho Bonito igual mamãe, a paregueira igual a baim Vai no piseiro do vaqueiro recultor